A tropa tá disponível pra tu vir jogando a bunda Mas não vem falar de amor, por favor tu não confunda Tu sentou pra tropa toda e na minha vez quer namorar Pega a visão do Van Baster que agora eu vou mandar Bota o taco, ticatu, bota o taco, ticatu 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 Mas não vou te namorar, porque eu não sou maluco Bota o taco, ticatu, bota o taco, ticatu Bota o taco, ticatu, bota o taco, ticatu Mas não vou te namorar, porque eu não sou maluco Te boto esse taco, ticatu, te boto esse taco, ticatu Mas não vou te namorar, porque eu não sou maluco Aí, babaste, ela gosta daquele ritmozinho lento, tá ligado? Essa menina já tá louca, desce, sobe e desce Tá embrasando, tá sarrando, por babaste que ela desce Desce, desce, 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 por babaste que ela desce A tropa tá disponível pra tu vir jogando a bunda Mas não vem falar de amor, por favor tu não confunda Tu sentou pra tropa toda e na minha vez quer namorar Pega a visão do Van Bastek e agora eu vou mandar Bota o taco de Cadu Bota o taco de Cadu Bota o taco de Cadu